Oi turma, tudo bem? Como prometido, hoje eu volto para falar um pouquinho com vocês sobre o conjunto de coqueteleira ou um item do bar, o AP308. Roda a vinheta e eu mostro ele para vocês. Vinheta rodada, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse item aqui que eu já havia comentado no último vídeo falando do preço. Primeiro, antes de qualquer coisa, quero agradecer a todos os novos vizinhos. Eu comentei semana passada que havia perdido alguns seguidores e que eu acho que porque o YouTube teria ali desinscrito algumas pessoas depois que o canal foi monetizado, claro, né? E aí pedi para que as pessoas verificassem se realmente estavam inscritas ainda ou não e graças a vocês passamos dos dois mil vizinhos aqui. Então, muito obrigado pelo apoio. Todas as vezes que eu peço a ajuda de vocês, vocês me respondem muito rápido e isso é um prazer, assim, é muito gostoso ver que realmente a gente tem uma conexão, que vocês se sentem à vontade também comigo, assim como eu também tento me sentir o mais à vontade possível aqui com vocês. Então, no último vídeo, eu havia dito para vocês que eu havia comprado já esse item e que em grandes lojas, como por exemplo o Kamikado, esse item ele custa em torno de R$299 até R$499, dependendo do modelo. Esse aqui, especificamente esse, do mesmo jeitinho, eu já cheguei a ver por R$299 em vários lugares. Então, eu estava procurando ele, mais barato, claro, encontrei na Amazon e encontrei também no Mercado Livre. Ele estava no Mercado Livre, que era o melhor preço, R$169. Mas, eu fiquei naquela, né, compro, não compro, compro agora, compro depois que eu mudar, e assim foi indo, né. Até que, um belo dia, estou eu lá mexendo na Shopee, antes de dormir, e encontrei ele por R$99. Então, assim, muito mais barato do que em qualquer outro lugar. Então, agora vocês já sabem o preço, e eu vou mostrar pra vocês o que vem aqui dentro. Então, essa é a base principal. E a gente tem uma outra caixinha, que é essa aqui, que a gente utiliza pra guardar os itens que vão ser colocados, né, nessa base principal aqui. Deixa eu tirar pra vocês, pra vocês conseguirem primeiro conhecer, né, esse item. Bom, ele é assim, todo em bambu. Aqui tem perfurações, pra que a gente consiga encaixar cada uma das peças que estão aqui dentro, tá. A base é toda fechada, e ele é meio arredondado, né, os cantos arredondados. Que, ultimamente, tem sido uma tendência, inclusive, né, na marcenaria, né. Muitos arquitetos, hoje em dia, estão pensando em móveis com cantos arredondados. E aí, isso já aparece, inclusive, nos objetos. Então, eu gostei bastante. Dentro, a gente tem uma colher bailarina. Não sei se dá pra vocês verem aí perfeitamente. Ó, a colher. E ela vai aqui. Então, você vai encaixando, como um quebra-cabeça mesmo, né. Vai colocando aqui cada um desses itens. Vem também, essa, deixa eu só tirar isso aqui, essa peneira. Então, quando você tá fazendo um drink especial, né, que vai a alguma especiaria, alguma outra coisa que você não quer, que vá pro copo, você passa na peneira. E a gente tem aí, mais esse item, tá. Ele fica aqui, ó. Tem um espacinho, justamente pra ele ser posicionado. Aí, a gente tem também o macerador. Então, aqui embaixo, é uma espécie de uma borracha dura, bem dura. É um plástico duro, na verdade. Não é uma borracha. E aqui é um inox, assim, bem... Me parece de qualidade, tá. Então, não tem muito o que falar sobre ele, assim. Eu acho que ele deve ser aqui na frente, porque senão, não cabem aqui os outros itens. Aqui, a gente tem a tampa da coqueteleira, com outra tampinha. Então, a gente tem aqui uma parte, né, que funciona como uma peneira também. E a tampinha dela, tá. Vou deixar aqui, porque eu vou pegar a base dela agora. Ah, antes, na caixa também tem um pegador de gelo. É bem completo esse kit, viu, turma? Eu fiquei bem contente, assim, com ele. Até por conta do preço, né. Então, tem aqui, ó, o pegadorzinho de gelo. Ele, eu acho que é aqui. E aí, a gente tem outros itens, ó. O medidor. Então, de um lado e do outro. Não sei se é aqui. É aqui mesmo. Então, aqui, o medidor. A base da coqueteleira. Agora sim, ela completa pra vocês. Ela vai aqui. A gente tem também dois bicos, tá. Parecem até os bicos lá do galeteiro, né, da Le Creuset. Mas, ó, são dois bicos pra gente colocar em bebidas e tudo. Agora, deixa eu só ver, gente. Onde que vão esses... Ah, tá. Ó. Então, esse é aqui, provavelmente. Aí vem um bico aqui. Deixa eu tirar do saquinho, porque... Senão vocês não vão conseguir ver direito, né. Ó, um bico aqui. O outro. Na parte de trás. Aí sim, a peneira. E aí coube. Um pouquinho mais organizado. E vem também... Esse abridor. Então, aqui, ó. Uma... Como se fosse uma faquinha, né. Outra parte. Que também é... Também é, não. Não é articulável. Ela, na verdade, mexe um pouco, né. Mas não é completamente articulável. E tem aqui o outro abridor também. Quase que não sai, né. Ó. E esse, a gente coloca aqui. Então, aqui a gente já tem o kit completo. 99 reais por todas essas peças. Eu achei muito barato. Me conta aí. O que vocês acharam? Acharam em conta? Achou que valeu a pena? Eu acho que foi das últimas semanas aí, dos últimos vídeos. Um dos melhores investimentos do AP, né. Eu gosto muito de drink. É... Claro, tudo com moderação, né. Mas eu gosto. Gosto de servir. As pessoas que eu conheço também gostam. Então, eu tenho montado, né. Um bar. No apartamento. A cada viagem que eu faço, eu tenho trazido uma bebida. Dessas últimas duas vezes que eu fui pra Argentina, eu trouxe um pouco mais, inclusive. Então, o bar, ele já tá bem completinho. E aí, depois, inclusive, vocês me falem. Se vocês têm interesse em ver qualquer coisa, eu já mostro tudo que comprei. E que paguei muito mais barato do que se tivesse comprado aqui no Brasil, né. Então, já tenho bastante item de bebida pra drink e tudo mais. Então, o bar, ele já tá praticamente finalizado, tá. Comprei já uma bandeja, né. Nessas últimas vezes. Ah, inclusive, eu tenho mexido nas caixas pra verificar o que eu tenho, o que eu não tenho, né. Pra poder relembrar, inclusive. E aí, eu fui ver os vídeos lá do começo do canal. De um ano e qualquer coisa atrás. E eu vi que os vídeos de Enxoval, Jesus amado, estão assim, pavorosos. Por quê? Não dá pra ver direito. Tá sem luz. Quando eu mostro o item pra vocês, escurece tudo. Então, eu tenho pensado em regravar esses vídeos e diminuir também um pouco do tempo deles. Se vocês quiserem, comentem aí, por favor, que aí eu faço um fragmentado, assim, tipo, itens de cozinha, itens de decoração, itens de mesa aposta. Porque aí vocês conseguem ter isso mais organizado também. Vai ser bom pra mim, porque eu consigo também rever esses itens e aí saber, de fato, o que que eu tenho, o que eu não preciso mais comprar e o que eu ainda preciso comprar, tá. E a gente vai, então, trocando essas informações, ok. Turma, mais uma vez, antes, já ia me esquecer, né, de pagar a minha dívida. Eu falei pra vocês que cada vídeo eu ia trazer um item. Esse é muito simples, tá. Vocês sabem que no AP a gente tem potinhos. E esses potinhos, eles são pra tempero e tudo mais, né. Então, ó, eu deixei, inclusive, fechado, né, tá lacrado aqui ainda. Deixa eu abrir. Pronto. Eu comprei os adesivos. Então, ó, uma lista de adesivos pra colar nos potinhos. Com todos os temperos. Inclusive, eu nem tenho pote pra tudo isso. Porque vieram muitos adesivos. Ó. Mais um pouquinho. E veio esse aqui. Que eu achei super legal. Que é pra mantimentos, né. Tá aí. E custou R$19,00. Lá no Mercado Livre também. Chegou super rápido. Então, acho que vale bem a pena. Eu escolhi esse. Que vocês viram aqui com uma fonte. Parecendo uma letra cursiva, né. Uma letra de mão. Como a gente costuma dizer coloquialmente e tudo mais. E o fundo transparente. Porque eu não gosto muito, né. Daqueles que são com fundo preto. Ou com o fundo na cor branca também. Porque eu acho que polui um pouco a visão do potinho, tá. Então, eu preferi que fosse transparente somente a escrita aqui disponível, tá. Turma. Por hoje. É só. Então, a gente consegue aqui já ter mais um vídeo. Mais um item. Pra que vocês consigam conhecer as minhas escolhas. Essa daqui, como eu disse, foi maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se inscrever no Instagram. Qualquer dúvida, sabem que eu tô disponível. Me manda mensagem lá. Me escreve aqui nos comentários. A gente vai conversando. E o que eu puder ajudar, eu tô aqui. Tá bom? Um grande beijo. E até o próximo domingo. Tchau.